Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Set! 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 Let's go! N-aș văd, am împlinit, mă duceam, d-am lănuți, mișcrimetul a-și uga, fără număr-și arăba, pe vremea la ea îi gâea! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, dar mea-n dar mea ca s-auzea? Malo madama le-o ce-l-i... Sunt fericiii că-i vie--i copii! In Anne-a-făcut păiși de gate, cel ne-am vrut ta camac, de ma-dou, de ma-dou, ap apăt o tiganie-voie-va-două-nă-ną... Strukut- warmth vädan-nă-nc-stij, samd-o! Nosso, nosso e do ar, só por caina de var, tu vies da casa, o pus a referência. Sunt-se que era canto, e eu te caso de ala, se vinde lá tudo de ala, tal era da. Nosso, nosso e do ar, só por caina de var, tu vies da casa, o pus a referência. Mãe, 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 mãe. Mãe, mãe, mãe. Da, masso, nossa, homo, nosso e do ar, só por caina de varin. Mãe, 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 mã humt de caina de varat, tá? Mãe, 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 mãem,aled estado em tânac., Nici mine nu m-a jugea, que a f halfouri de imendor. Tão regardinga a ea Igirl ad te-ai salto, Da,ша, tân 하고 a lua dá falando, Ma, mano, mano será, Música Eu te canso acalá, cemíne no mundo reala, calmei lábda Caso só fios e dano, só por haina de barra Onde está nozal, tu sale em verano Sola, sola